Eita, eu tenho um joguinho errado. É o... Esse daqui. Fico comercial porque a minha... Me irritando o dia inteiro. Então eu decidi que eu vou trazer vídeo desse jogo. Ó, Titor. Eu justamente decidi tudo o jogo só por acesso comercial. Pessoal tem que atacar as filhas, defender as filhas. Tininini. Fomentar como visitante. Eu daqui a pouco desistar, não vou nem gostar do jogo porque eu sei. Titorul... Sua primeira filha. Titorul... 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 Pronto. 1... Aê! Gira Aê Massa Tô rico Tô rico Massa Aí o que eu faço com esse mantelo Tá bom Ok Eu não queria fazer isso Mas ataquei Um escudo Escudo Aê Pra defender Tá ali pra me defender Ah Um pouquinho Eu quero ganhar um pouquinho O que que é isso? Massa Pouquinho Pouquinho Foi pro pouco Pouquinho Amigos Vingança Pra ver Olha todo Ataca Oh Tem escudo Legal Também tenho Aí eu quero ganhar um pouquinho Ninguém me dá um pouquinho Eu quero um pouquinho Um pouquinho Pronto Vai lá Pouquinho É Fui por aqui Aê Agora aqui Agora aqui Foi explodido Uhul Tô rico Tô rico O show parece legal no início Mas depois sai irritando Tá Não quero aquilo mais não Eu não quero Eu quero comprar essa torre Os torres Uma plantação E Um lugar por pouquinho Oitadinho Quero Melhorar A fita do meu pouquinho E Pra ele ter alimento Né Um Baquinho Pronto Eu quero aumentar Minha caça Pronto Pronto Ah Não tem mais nada pra fazer Para o que Eu sou Como Ataca Eu vi Não Tenho Que fazer Não Nessa Vira Olha Eu acho que até o fogo Passar de outro Sogro É Vou passar Para outro Sogro Bora Para O outro Sogrinho Que Dabem Tem que esperar Mas é Bem menos Sustento Que eu Só tô Se inserindo No meu Canal Só tô Se inserindo Sobre Esse Sogrinho Mas eu nunca Tinha chegado Nessa palha Nunca Tudum 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 Vou ter que ir Rapidinho 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 Tudum Corri Ah não Um acontece o outro É brincadeira O outro Tem armadura O outro Tem A pência Peraí 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 Caiu Na minha armadilha Tudum 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 Assustir Subir Isso é fácil 44 Tudum Tudum É muito 44 É muito É muito Tudum 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 Chato Bora Fá assustar Cada Subir Uau Como é que é difícil Também Legal Uhul Assustei Uhul Peguei Uhul Eu assustei Todo mundo E peguei Todo mundo Tudum 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 Faz seu feitinho Tem ainda Quatro Tem ainda Para colocar Esse filho vai ser bem pequenininho Basta terminar sua missão Tududu 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 Ai eu Agora falta quanto? Só chegou Ou não? Ele só falta mais um E ele tá indo O último Tudum 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 Vai 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 Chegou Ah não, brincadeira Não sou besta, né? Aí, bora Vai Vai Esse é o cara do materninho agora Que eu odeio tanto Que sorte que eu não Deixei pra baixo Ah não, fui escondido Toca de arma Essa já não espreto Agora Consegui Assustei os dois Ainda perdi Peguei um negócio E o vídeo vai acabando Daqui a pouquinho Então só fica assim O vídeo vai acabar Pelo aqui mesmo Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe o vídeo Pra toda a manda Que você conhece Tchau